Duas novas instalações esportivas para os Jogos do Rio de Janeiro foram inauguradas nesta quarta-feira. A Arena da Juventude e o Estádio de Deodoro. O governo federal investiu mais de 142 milhões de reais nas estruturas. Nos locais vão ser disputadas sete modalidades olímpicas e paraolímpicas. A Arena da Juventude é um dos legados dos Jogos para o Brasil. Durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio de Janeiro, a Arena da Juventude vai receber as disputas do basquetebol feminino, esgrima, provas do pentáforo moderno e esgrima em cadeira de rodas. Mas é uma arena multiuso, que para essa população desse entorno, não só vai servir para o esporte, e aqui nós estamos falando todas as modalidades indoor, então todos os Jogos Coletivos, todas as lutas, tudo isso pode ser sediado nessa arena, como também uma opção cultural, uma opção para outras atividades de lazer dessa comunidade que não tem, no raio de muitos quilômetros, nenhum equipamento próximo. A outra instalação é o Estádio de Deodoro, que fica ao lado da Arena da Juventude. O Estádio de Deodoro é uma instalação temporária montada justamente para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio de Janeiro e vai receber as modalidades do rugby, do combinado hipismo do pentáforo moderno e também o futebol de sete. Aqui cabem cerca de 20 mil espectadores.